Fala pessoal, tudo bem? Sou Eduardo e hoje eu quero mostrar para vocês duas formas rápidas e simples para você aumentar a sua pontuação no Vídeo IKey. Se você não sabe o que é Vídeo IKey, eu vou deixar um link aqui na descrição e aqui no card para você entender como instalar e como funciona essa extensão para o Google Chrome e para o Firefox. Você que tem um canal no YouTube, o Vídeo IKey pode te ajudar muito a posicionar melhor os seus vídeos e você conseguir muito mais visualizações, muito mais inscritos e conseguir crescer o seu canal de maneira mais rápida. Então vamos lá para a tela do computador. Eu já tenho um vídeo aqui do meu canal, esse é o meu segundo canal e a gente vai começar aqui com a pontuação zerada. A primeira maneira, a maneira mais fácil é você vir aqui nas tags sugeridas, ele já vai te sugerir algumas tags. Aí você adiciona as tags que ele sugeriu, vamos ver para quanto que foi a nossa pontuação. A pontuação muito baixa, 8.4. Aí você volta aqui, clica na setinha, está vendo que tem uma setinha aqui do lado? Clica na setinha, ele vai te sugerir outras tags. Aí você vê a que tem relação com o seu título, com a sua descrição, com o seu vídeo e você vai adicionando as tags que ele sugeriu. Aqui você também vai ver o volume de pesquisa nessas tags e se a competição dela é alta ou não. Adicionei essas três, vem para o seguinte, clica na setinha, ele já vai te dar as tags. Esse aqui eu não vou adicionar. Você vai vendo de acordo com aquilo que tem relação direta com o seu vídeo, relação direta com o seu nicho. Acrescentando aqui, ele repetiu, ele repetiu de novo, então eu vou colocar ela, pode ser. Não, eu vou colocar porque você vai ver que o volume dela é muito baixo, o volume de busca. Então eu vou retirar ela daqui. Vai clicando e ele vai te sugerindo as tags, só você clicando e adicionando. Muito fácil e rápido. Essa não é a maneira que eu gosto de usar, eu gosto de usar uma segunda maneira que eu acho que dá muito mais resultado. Vamos ver quantas tags eu tenho aqui. Três, quatro, sete, dez tags. Quando eu cheguei? Cheguei no 31. 31, 31 de 50. Quanto mais próximo de 50, mais fácil você vai aparecer nas buscas do YouTube. Então vamos fechar aqui, vamos para a segunda forma. Vou apagar tudo. A segunda forma tem a relação direta com a sua descrição e com o seu título. Se você não sabe como criar uma descrição boa, uma descrição baseada nas tags, eu tenho um vídeo aqui no canal, vai aparecer aqui no card e está na descrição. Então você já vai fazer o seu texto, a sua descrição baseada nas melhores tags, nas tags que estão sendo procuradas dentro do YouTube. Então esse vídeo vale a pena você assistir, você vai aprender bastante coisa lá. Mas a segunda forma é bem simples também. Você vai pegar o seu título, pegar a primeira parte dele que é a mais importante e vai colocar inteira lá nas tags. Coloquei a primeira, você vai desmembrando o seu título e vai criando tags. Essas tags maiores são as tags de cauda longa, que são as tags mais fáceis de você classificar. Então foi treino HIIT para emagrecer, queimar 700 calorias, emagrecer rápido, HIIT para emagrecer rápido. Então só dentro do título ali eu já consegui 3 tags de cauda longa, já fui para 20 com apenas 3 tags. Vamos ver mais alguma interessante aqui ó, HIIT para emagrecer para queimar 700 calorias. HIIT para emagrecer para queimar 700 calorias. Você vai combinando o seu título, fazendo a relação do seu título com as tags, que é isso que o YouTube precisa para saber do que se trata o seu vídeo. Ó, 36, já passei, lembra que eu estava com 31 lá? Aqui eu já estou em 36 com apenas 5 tags, lá eu tinha 10 tags e estava em 31. É muito simples, muito fácil e muito rápido. Basta você pensar um pouquinho antes, você entender do que vai ser o seu vídeo. Essa aqui não foi muito boa. Entendendo do que vai ser o seu vídeo, você vai mostrar para o YouTube do que se trata e ele vai classificar, ele vai posicionar melhor o seu vídeo. Então apenas com 5 tags eu cheguei em 36, muito mais do que na outra aqui com 10 tags. Cheguei em 31. Aqui, agora sim você pode clicar na setinha e adicionar as relevantes. Vou colocar o treino HIIT e o HIIT. Essas são as tags de cauda curta, as short tags, que são as tags curtas. Essas são as long tags, as tags de cauda longa e essas são as curtas. Vamos ver para quanto eu fui. 37, subiu um pouquinho mais. Vou baixar aqui. Está vendo que aqui ele já diz quanto é a pesquisa e quanto é a concorrência. Vamos procurar uma concorrência um pouquinho mais baixa. E aí você vai se adequando aí de acordo com o seu nicho, de acordo com o que o seu vídeo fala. Aqui não adianta você encher de tag porque você vai confundir o YouTube. Você tem que ter as tags específicas para o seu nicho. Se você começar a colocar muita coisa aqui, vai ficar poluído e você não vai ter resultado. Olhe aqui no canal. Você vai ver como criar o título certo e como escolher as tags certas. Aqui não sei se vai dar para dar um zoom. Tags, palavras-chave no título. Então, eu já tenho cinco tags lá que já fazem parte do título. As suas tags têm que estar diretamente relacionadas ao título e à descrição. Aqui no canal tem os vídeos que podem te ajudar a criar títulos. Tem um vídeo que fala 100 títulos prontos para você criar em menos de 30 segundos. Tem vídeo que fala como o algoritmo do YouTube funciona. Tem vídeo que vai te explicar e instalar o vídeo aqui. Como escolher as palavras-chave utilizando o vídeo aqui. Tudo isso está no canal. Então, se você não é inscrito, aproveita e se inscreva. Deixe seu comentário, tire essa dúvida e a gente se fala no próximo vídeo.